Agora é Aécio, vamos lá! Pode acreditar, o Aécio dá conta do recado. Mudança de verdade é Aécio. Eu tenho certeza que o Aécio vai continuar com o Bolsa Família. Porque quem conhece Aécio, e eu conheço, confia em Aécio. Aqui no nosso morro nós fechamos com Aécio, sabe por quê? Porque sabe que o Aécio nos expõe. É isso que precisa. Não existe outra possibilidade de mudança se não for votar no Aécio. Tem caráter, ele é honesto, principalmente porque é a mudança segura. Eu a partir de hoje voto Aécio. A gente pensa que o Aécio é a mudança necessária para esse momento. O Aécio é um cara leal, é um cara sincero, é um cara desejoso. É aquele cara que fala, que vai fazer e faz. Nós vamos mudar com o Aécio. A hora é agora, mudança de verdade é Aécio. Eu que sou nordestino aqui, tenho certeza que o Nordeste vai melhorar muito com o nosso Aécio presidente. É um homem que tem DNA, né, do cancleto Neves, né, o avô dele. Eu voto no Aécio, porque eu acredito que ele é a mudança que nós estamos precisando. E agora o Brasil precisa mudar de novo, ou melhor, corrigir seu rumo. Aécio 45. Ele pode fazer o Brasil voltar a crescer, que é o sonho de todo o povo brasileiro. Eu vejo o Aécio como um líder. Sabe aquele líder que você precisa quando o seu time está quase abatido? É disso que a gente precisa. Governo novo, ideias novas, é o governo do Aécio. O Brasil precisa saber que tem um brasileiro que gosta do Brasil. E Aécio é esse brasileiro. Governou o estado de Minas Gerais por dois mandatos e terminou com aprovação de 92%. Preciso dizer mais. Galera, mudança de verdade é Aécio. Ele é o cara mais preparado. Ele sabe fazer a política que a gente precisa, não essa política que está aí. A mudança é Aécio. 45. Penso no Brasil e desejo um país melhor. Portanto, a mudança de verdade é Aécio. A mudança de verdade é Aécio. E aí, galera? A hora é agora. Mudança de verdade é Aécio.